Olá Jacobinense, estamos aqui na preferida e queremos lhe presentear com esses 142 anos de Jacobina, tá? Venha comprar na preferida, calçados, confecções, cama, mesa, banho, relógios, óculos e com isso você vai também ganhar. Temos vários calçados e roupas para presentear você, inteiramente grátis. Basta você vir comprar na preferida e será privilegiado com esse presente como os 42 anos de Jacobina. Sejam bem-vindos à nossa empresa. Estamos aqui no calçadão de Jacobina, ok? Tchau, tchau.